Tá, eu tô aqui novamente com o Psycho no Yandere Simulator E tipo assim... Tu fez o bluuu Quando ela apareceu o modo cão aí dela E depois a gente vai jogar esse Mission Mode Por causa que no... Nesse Debug Quick Start O New... Ah, eu acho que eu fui no errado, será? Eu não lembro agora qual que eu fui Enfim, a gente não conseguiu fazer nada Foi Ninguém mesmo, né? Eu vou nesse Mission Mode pra, né? Meu Deus, que modo mais incrível deve ser Muito expectativa Só expectativation Eu aí, ó Eu vou editando o vídeo Random Mission, Design Mission, Multi Mission, Load Mission, Main Menu Bota Random Mission Vou botar Random, vai Ah, eu tenho que matar um cara Ah, isso é maneiro É tipo um Hitman, só que ruim Ah, entendi Tá, eu não tenho que fazer... Eu não tenho que, tipo, esconder o corpo, não? Não, tu só tem que matar O que é aquilo ali, Nemesis Off? Ah, eu vou ser... Não, não, vou deixar off e depois eu boto Não, vou deixar off e depois... Bota logo Põe logo Vai, eu vou pôr, vai Good luck Beleza, beleza, otário Que load mais bonito Nem parece que tá carregando Parece o que travou Aê, boa Foi, foi, foi Eu tenho que comer o nome do cara mesmo E o meio... Vale o tamanho do cabelo daquela menina Vale Eu tenho que... Era Yon Meneguchi, sei lá Essa menina é maior encarada Às vezes eu tenho medo dela Não é nenhum desses moleque aí, não? Vendo se não é um desses moleque aí da esquerda Não é ele aqui, não Não sei Não, não é isso aí, não Ele tinha, tipo, uma cicatriz no olho Mano, eu acho que eu não... De novo eu não vou... Ó, peraí que apontou Ah, é desgraçado, sério, mãe É um cabelo curto com uma porra da cicatriz no olho Tu viu que os caras estavam parados Ó, não é bem um desses aqui, não? Deve ser algum desses aí Aí, ó, esse aí eu acho É esse aqui Ai, que susto Nossa, que susto Mano, tu gritou muito alto Mano, eu me assustei muito Ela se assustou muito com o empurrãozinho É esse cara aí, é esse cara aí É algum aí É um desses, eles são tudo igual, velho Mano, eles são muito iguais Será que se eu matar qualquer um serve? Não, né? Mas nenhum tem uma cicatriz Ah, esse aqui É esse Tem sim, tem sim É esse penúltimo É esse penúltimo Fala Fala, meu Deus Ah, esse é Torque Nemesis Morreu Gostei muito Adorei o jogo com o Nemesis Mas, mano, como é que eu vou achar ele? Eu só tenho que matar, tipo Não pode ser na frente de qualquer pessoa Eu tenho que conseguir uma arma, né, doido? Não tenho nenhuma arma Eu vou correr e vou pegar logo a faca, beleza? Será que eu posso matar a minha Arquenemesis? Lá é que ela só vem correndo e me mata Será que o teu coisa não aumentou? O teu awareness ou o teu coração ali? Será que não aumentou? Na hora que ela começou a chegar perto? Ah, é verdade, né? Tipo... Entendi, entendi É tipo o killer, né? Vou pegar logo essa faca aqui Beleza Pera aí, que eu tenho que... Como é que eu faço pra andar? Tá aqui, beleza Tá aí Eu não sei se eu ando por aqui, doido Porque eu vou ficar correndo, doido Porque se ela voar em mim Eu acho que é algum desses aqui, ó Olha esse parado ali, ó Eles nem carregaram o que tá mandando, ó É um deles aí mesmo, um deles aí mesmo É o da esquerda, eu acho O da esquerda Vai lá, vai lá, mano Já mata ele aí, não precisa esconder É esse da frente, é esse da frente É o da frente? Eu acho que é Ver se ele tem um SK-3 É esse mesmo É esse mesmo Dá talk com ele Mata... Vai lá, meu Deus Deixa ele travar dele, deixa ele travar dele atrás Vai lá, vai lá Qual que é? Qual que é? É o da direita, é o da direita É esse aqui que faz de mim? É o que tá mais atrás É o que tá mais atrás Tá, peraí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mata X, X É o quadrado, porra Ah, eu apertei, mas ele... Eita, porra Ah, não Peraí, era Y Calma Que porra é essa? A menina comeu um chocolate na frente da gente E parou Beleza, será que ela pegou minha faca? Tenta matar ele de novo Tenta matar ele de novo É quadrado, é quadrado, X Toma, otário Peraí, eu não tô vendo X Ai, levei É quadrado É quadrado Puta, ah, mano Era só sair disso aí e vazar Mas pelo menos a gente sabe que ele, né? Sim Tá, beleza, beleza É o... Ah, não pode ser preso também É, não pode ser preso Tem que fugir Apertar pra falar com ele É um daqueles moleque lá, ó É o do meio, é o do meio, é o do meio Quer ver, ó, como é o do meio? Ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo Fala com ele, fala com ele Clica nele Peraí aqui? Aham, esse da esquerda, bestada Ele aí mesmo Deixa eu fazer mais um back-off Peraí Só mais um pouquinho, meu filho Fica aqui, só mais um pouquinho Tem que segurar aí, quero Pra falar com ele Tá, todo mundo tá saindo E agora, e agora, e agora O que eu faço? Aperta ali, aperta alguma coisa ali, ó É porque tá confuso, mano Ele tá... Tá, beleza Fala com ele de novo, fala com ele de novo Só pra prender ele Fala com ele Aí Vá lá Esse bicho é atário, viu Vai, mata ele agora Puta Puta, mano Pega, pega Tu é realmente retardado mental, hein, cara Não é possível Corre, 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 corre É, não Corre Pera, pera Não dá Ela tá parada Ela ficou parada Mano Por que que ela ficou parada? Ela não dava pra mexer Cabe na bestada Pega a faca Correndo lá Mas meu filho Só segura o ar lá nele Ó, ele tá aí É ele isso aí? É esse aqui, ó É o da frente? É Ah, esse de trás, né? Tá, vai prendendo ele aí Vai prendendo ele aí Fala qualquer coisa com ele Eu não sei o que aconteceu aqui Deixa parada ali, deixa parada ali Tá, fica parada aí, fica parada Beleza, beleza, beleza Mas eu acho que eles congelam o cycle Que nem... Será? Eu acho que sim, deixa eu cancelar É, congela Congela Eles não tão andando também, não? Ah, então, tão sim Não, lá atrás eles andam sim Valeu, pessoal, andando ali, deslizando Acho que dá pra matar agora Acho que dá pra matar agora Não, ainda não Tem alguém lá na frente Ah, ele não quer falar mais comigo Quer sim, quer sim Quer não, ó Tá, pra puxar Olha pra trás, olha pra trás Fica dando uma coisa pra ele Dá de boa, dá de boa Fica empurrando ele, fica empurrando ele Dá de boa não, porra Tem muito... Mano Ó, deu certo Deu certo Corre, corre, corre Corre pra fora, corre pra fora Aí Ai, meu Deus Mano, imagina Aquela última ali É o meu nemesis Vou pelo cantinho Isso é engraçado Ela sai correndo atrás de tu Ela só vira assim Ah, tá aqui, ó O que que é isso? Só, vai, só segura Ah, boa, boa, boa Consegui Tá aí Aê, mano Eita, caralho Essa saída é muito foda É tipo um hitman Só que ruim Só que horrível Por que que tem uma montanha Atrás da escola? Pronto Só pra tu matar ela Matar com uma faca Tu já sabe onde tem uma faca E botar no encenerador Ele tem que botar o corpo dela no encenerador? Aham Tá, tu tinha que matar quem mesmo? Que o Um que o É uma do cabelo rosa Não vai ser muito difícil achar Cabelo rosa Maria Chiquinha Ó, tem uma do Maria Chiquinha ali, ó Eu acho que ela é ali mesmo Tá aqui ela, ó Tá, vou pegar uma faca Uma faca não É, uma faca mesmo que tem que pegar Nossa, mas pra encenerar o corpo dela Como é que faz? Tem que arrastar Tem como chamar a pessoa Pra ir pra um lugar Alguma coisa assim? Nossa, se fosse, né Ia ser perfeito Ai, vamos sem amigas Vou até tirar uma selfie com ela Cadê? Cadê ela? Sumiu desgraçada Sumiu Meu Deus, que coisa horrível é essa? Ah, Daniela Ali, ali na frente Deixa eu falar com ela Tem como ver o nome dela, será? Eu vou eleger ela Pior que é Vai, fala alguma coisa Será que ela vai ficar meio... Ah, ela ficou... Nossa, mano, tadinha E agora... Mano, como é que eu vou matar ela? Eu não faço ideia aí Porque o encenerador é lá embaixo Mano, eu vou ter que descer com ela Eu vou ter que descer com ela Será que dá pra derrubar ela lá de cima? Mano, ela tá subindo muito Como é que eu vou queimar ela, doida? Não tem encenerador aqui lá em cima nem a pauta Ah, é verdade Aqui é em cima, ó Aqui é que tá aberto Eu acho que dá pra empurrar ela Daqui, se eu não me engano Será que ela tá perto do encenerador, hein? Isso dá pra empurrar Eu acho que tá, hein? É porque a menina me viu Essa menina vai me ver, quer dizer Eu vou tentar matar ela na frente da menina aqui Ela vai fugir Eu vou sair arrastando ela, beleza? Beleza Toma! Puta que... Mano, eu acho que o negócio é uma... Não é essa faca? Não é essa faca? Apareceu que tu não usou a... Ela falhou porque tu usou a faca... A arma errada Bora ver se tem outro mais fácil, né? Bora, tá, Missão, bora Eita, começou a chover que foda aqui agora, ó Meu Deus do céu Tá caindo nas panelas aí a chover Né, parece É a calha, doido De metal aqui, de alumínio Vai ser massa gravar agora, ó Bora botar esse aqui, vai Esse último Só pra ver Mesma coisa, tá vendo? Ah, mano Eu acho que só muda isso aqui, doido Que merda Esse michon molde, cara Nossa, muito merda Pior que o outro Eu nem vou saber, doido Fazer nada Ai, eu quero matar Nossa, é muita coisa, mano Bota só pra matar ela Foda-se Desmarca tudo Deixa só matar Pronto Só matar ela Foda Fase mais difícil do mundo Só matar a mina Mais difícil do mundo Só acha e mata Pera, quem é mesmo? Quem é mesmo? É, a mina é a mesma mina, ó Tá, eu vou correr lá pegar a faca Cabelo róseo Era pra ter um arma mais fácil Ela aqui mesmo Nossa, ela tá lá na frente Mano, tenta Pelo menos uma coisa pra ti Mata quando não seja aquela porra daquela faca Mata de qualquer outro jeito Tá Uma chave de coisa, ó Algo mais interessante que uma chave É, mas tá visível, né? É, nem tem como guardar Mais interessante Eu não faço ideia de onde é que tem outra arma aqui Vai ter que procurar Valo, Valo, meu Deus Não pode entrar Caralho, tem uma barreira Uma barreira cibernética Vai abrindo aí pra ver se tem alguma arma em algum canto Deve ter alguma coisa, mano Não vai dar pra gravar assim não, viu? Tá chovendo Tá chovendo pra caramba Oh, gameplay boa O jogo é bom Ó Tem uns negócios Vai, quero fazer Meu Deus do céu Esse bicho tá me seguindo Eita Eu botei pra ele me seguir É um gato É um gato, eu acho Ó, tem um poema aqui WTF WTF Ela virou a Parece a menina do Doki Doki Valo, meu Deus Incrível WTF É a menina do Doki Doki, a Mônica Eu não quero ser essa bicha horrível Por que que essa aqui dá? Crush Meu Deus Acho que tu pode ficar trocando aí Meu Deus, que coisa feia Pronto, você... A Jesse A Jesse mesmo Acho que tem mais pra cá Ó É, tem mais coisa aí Ah, vai virar uma coelhinha nessa aí, meu Deus E eu tenho quase certeza que dá pra... Que dá pra... Ah, não, é só isso Ah, pode crer Agora eu peguei uma... Meu... Mano, que... Meu Deus Que tá acontecendo nesse jogo, mano? Mano! Sai do meio, gato desgraçado Eu tenho certeza que eu sou a manamina do Doki Doki de novo Mano Sai com Ok, escrito Mano, eu quero sair dessa caixa Deixa assim, deixa assim Ah, tá aí, ó Tirei, ó Eu queria muito tirar essas coisas de mim Tá ficando cada vez pior Ai, meu Deus Eu tô muito triste Eu quero fazer uma coisa bem rápido Quero só fazer a thumb do jogo mesmo O que que tu quer fazer? Vou pegar a minha faca Não, Icaro Aquela faca não, Icaro Tá, pois deixa eu só trocar minha roupa Quer pegar a Mônica lá pra fazer a thumb nail Exatamente Boa, Icaro Pensando na thumb nail antes do vídeo terminar Isso que é youtuber, hein? Lixo, mano Faz a thumb nail, vai Faz a thumb nail Peraí E aí, galera? E aí, galera? Algum de vocês vai ser a thumb nail Algum desses milhões de pessoas Pronto Mano, deixa eu só achar alguma coisa pra matar Mano, não tem mais arma nesse jogo Pesquisa aí, saco, onde é que tem arma? Mano, eu só conheço Só sei essa Pega essa porra aí e mata qualquer pessoa Vai, vai, mata essa porra Peraí Mata o moleque lá Que nem precisa mais matar O moleque tá aí no meio Peraí que é muito grande essa quantidade pra abrir Matar qualquer um Putz Eita porra, ele puxou a espada B, doga, aperta aí O outro Fala pra mim que eu não sei, Daida Tá Triângulo Triângulo Pega essa merda Não digo mais Não quero mais Nunca mais